Olá, você deve perguntar o que significa sonhar com ratos. O rato é um animal sujo, quando se trata de rato de esgoto, significa sujeira. Se o rato de morde, tome cuidado para não ser atingido por algo ruim. O rato é um animal roedor, se ele está roendo alguma coisa, pode significar estrago material. Se ele está roendo alguma coisa de valor, tome cuidado para não se envolver com pessoas sujas e devoradoras. Valeu deixe o like e inscreva-se até logo. Transcrição e Legendas Pedro Negri Legendas Pedro Negri